Beto, obrigado primeiramente por você estar aqui, por você estar prestando esses esclarecimentos para o pessoal que está em casa. Eu tenho certeza que muita gente vai ver para te conhecer melhor e outros vão ver porque também é umas dicas que você vai dar hoje aqui para a oratória, para apresentação, eventos, sua especialidade também, que a gente sabe disso, te conhece. Com certeza, Sérgio. Prazer estar aqui direto ao ponto. Só que uma coisa, Sérgio, na verdade eu não vim aqui para ser entrevistado. Por quê? Eu vim aqui para entrevistar. Que isso, vai acontecer. Está aqui a pauta. Poxa, eu acho que eu me dou melhor fazendo perguntas do que respondendo, sabe? Você está de brincadeira, você está de brincadeira. Não estou entendendo isso aqui. Aí eu falei para o Camilo, vamos lá, né? Vamos fazer um problema diferente. Vocês estão pegando surpresa, gente. Então, hoje, direto ao ponto com ele, Sérgio. Ah, meu Deus do céu. Só fugir essa.